Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago a notícia urgente. Não é coisa boa e não é coisa boa mesmo, mas eu tenho que informar vocês. É algo que tipo assim, tá muito bom né? Já tá muito bom, piorar mais um pouquinho, vamos acostumando né? Porque a gente hoje em dia aqui, a gente acostuma tanto com coisa ruim, que tipo assim, nada mais tá atingindo mais né? Mas, mais essa agora. Que é o que? Governo reajusta o dobro para preços de softwares para o Brasil, exatamente. E eu não tô falando só jogo, games, mídia física, console não. Digitais também. Digitais também. Jogo digital lá na Play Store, Game Pass, tudo que é digital vai ser reajustado. Para mais caro, exatamente. Vou falar disso aqui no vídeo. Antes de começar, clica embaixo no gostei, que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo aqui para não perder nenhum vídeo, ativando o sininho para ser notificado. Coloca todos no YouTube, não manda os risos para vocês, segue todos os dias. E antes de começar, avisando vocês aí que procura um jogo novo para o seu PS4 ou PS5, o seu jogo que você procura, com preço muito bom, é na Cisne Games. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Pois bem então galera, vamos continuar o assunto aqui né? Primeiramente, passando essas informações para vocês. Ontem saiu isso, que o governo estava pensando nessa medida, para colocar reajuste aí nos preços de software né? No caso, jogos digitais, tudo que é digital. No caso igual, tem Netflix por exemplo né? A gente paga lá por mês, vai ser reajustado. Game Pass no Xbox, que é digital, vai ser como é que fala? Reajustado. Jogos digitais no geral, reajustado. E ontem isso ainda não tinha sido aprovado, mas hoje, dia 3 para a nossa felicidade, foi aprovado. Foi aprovado esse negócio cara. Governo aprova a medida e impostos sobre jogos podem subir no Brasil sim. PIS com fins de software desenvolvido no exterior, pode apresentar alicotas de 3,65% ou 9,25% dependendo da atividade da empresa. Eu vou passar essa notícia e volto a dar minha opinião aqui. Bom demais né? O preço dos jogos no Brasil pode subir em breve. A submissão da licença de uso de softwares importados foi tema de discussão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E os conselheiros estão a favor de aplicar a mudança de tributação do PIS com fins, ao invés dos 3,65% cumulativos atuais, a alicota passará a ser 9,25%. Está 3,65%. Vai passar para 9,25%. Isso é o dobro, mais do dobro na verdade. Mais do dobro. O órgão federal viu nas tecnologias em nuvem e outros modelos de entrega de programas e consumidores brasileiros como possíveis de taxação. O debate girou em torno da lei nº 10.833, de 2003, onde as receitas atingidas por empresas de serviços de informática, artigo 10, inciso 25, tem helicotas mais baixas nas situações. Enfim, no entanto, o segundo parágrafo mostra um ponto divergente em relação a downloads e tecnologias, onde não há produto físico transitando entre países. Dessa maneira, o disposto no inciso deixa claro que não se produza a taxa de 3,5% apresentada em brechas para as cobranças maiores aplicadas. No caso, isso vai ser para softwares digitais. No coisas físicas, jogos de mídia físicas, consoles, essas coisas físicas mesmo em geral, já tem um imposto e tal. Por enquanto não vai ser mexido. Vai ser os digitais, que hoje é os mais usados. Por exemplo, a gente pega você, tem um Playstation 4, um PS5. Enquanto você compra, vamos supor, 3 jogos para o seu console. Os 3 jogos que você comprou são digitais ou físicos? Eu acho que seja 2 digitais e talvez 1 físico, se é que não é todos digitais. O pessoal hoje está optando mais pelo modo digital, mais prático, mais rápido. E às vezes até mais barato. Igual, por exemplo, eu vendo jogos no meu site e são digitais. Entendeu? E é uma forma mais barata. E que inclusive, com esse aumento, vai aumentar os jogos digitais? Vai aumentar. No Playstation Store nem se fala. O meu ainda vai continuar sendo um pouco mais barato no Playstation Store. Mas de certa forma, vai aumentar um pouco de todo jeito. Cara, que merda, cara. O preço dos jogos no Brasil, via streaming, também pode subir. Em um caso envolvendo a Microsoft e Software One, a desvogada Gisele, representante da companhia brasileira, apresentou a justificativa de não nacionalização de software e apenas um contrato de distribuição entre as empresas, segundo ela. Apesar dos conselheiros mostrarem carta resistência à ideia, o voto de conselheiro Arnaldo e tal, ele falou aqui que, no caso, joga os conteúdos via download e streaming como passivos e helicópteros de 9,5% agora, nos é saber como isso impactará nos preços dos jogos no Brasil. No caso, é resumindo. É 3 e poucos por cento. Vai para 9,25%. O reajuste, né? Tudo que é digital, streaming, jogos comprados e tudo mais. Vocês têm ideia disso? Bom, né? Então é o seguinte, jogos de exterior, produtos que a gente consome que são do exterior, que estão disponíveis no Brasil, vão ser taxados, basicamente. A vida do brasileiro é difícil, né, galera? É difícil. As coisas tudo sobem, o salário das pessoas não sobe. O salário mínimo, por exemplo, aumenta. Quando aumenta um tiquinho de nada, enquanto isso tudo aumenta, aí fica pior ainda. Então, tipo assim, é sempre um passo atrás. Não é nunca um passo pra frente. É sempre um passo pra trás, velho. É complicado isso daí, né? Caracas, mano. Enfim. O foda é que saiu essa notícia e eu pensei, né, ontem. Isso tomara que não seja aprovado. Às vezes demora um pouco, sei lá. Mas não. Hoje mesmo já foi aprovado isso daí. Coisas boas, não há prova não, né? Mas coisa ruim é na hora, né? É na hora. Mano, vamos fazer barulho, tá? Compartilha o vídeo. Outros youtubers eu acho que devem fazer vídeo pra falar disso. Fazer um alvoroço, reclamar como a gente sempre fez. E a gente fazendo isso, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu abaixar. E agora vamos fazer a mesma coisa pra abaixar de novo. E é assim que a gente vai viver. Infelizmente. Não tem jeito não, né? Comenta aqui embaixo também a opinião de vocês. O que vocês acham sobre esse abuso aí, né? E agora, galera, vamos falar de Gran Turismo 7. Ontem tivemos o State of Play. Que foi focado em Gran Turismo 7. Onde eles mostrariam mais o jogo e tudo mais. E eu vou passar um resumo mais ou menos aqui do que teve. Até pelo fato de que teve gente que eu acredito que não assistiu o State of Play e tudo mais. E mostraram o gameplay. Que detalha, modos de jogo, recurso e mais. Jogadores vão poder esperar por muitas opções de customização no jogo. Modos, músicas e muito mais nesse jogão de corrida. O jogo vai contar com 400 carros na estreia. Atualizações regulares vão surgir aumentando as opções de veículos para mais de 400 carros ainda. E não só isso, mas os fãs podem esperar por 34 pistas. Sendo que elas reunirão mais de 90 eventos diferentes. Antes do State of Play, teve algumas informações e tal. E uma delas é que o jogo vai rodar 60 FPS com High Tracing no Playstation 5. E ainda mais algumas outras coisas. Vai estar usando os gatilhos adaptáveis e feedback tátil do DualSense. Para quem vai jogar no PS5 e tudo mais. E além da apresentação do áudio 3D. Quem vai jogar no PS5 vai ter aquela imensão bem foda mesmo para o jogo. Basicamente. E o PS4 também. Claro, o jogo vai estar bem otimizado no PS4 também. Foi dito e tudo mais. E outra coisa que foi complementado. É que o jogo vai exigir conexão com a internet. Até mesmo para você jogar o single player. Para você jogar o jogo sem ser online. Você vai precisar de ter conexão com a internet. Isso é um passo que vários jogos estão tomando agora para frente. Mesmo você querendo jogar offline. Você tem que estar conectado. Isso daí é algo que já pensa em outra coisa aí. Mas eu não venho ao caso aqui no vídeo não. Beleza? Enfim. Basicamente é isso o vídeo. Valeu a todo mundo que assistiu. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre. E até o próximo vídeo. Valeu a todos e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!